Aê, pensou que era vídeo do Interestadual, né? Vim só avisar que tá tendo desconto lá nos stories, ladrão. É só escrever BDA no carrinho de compra e ver a mágica acontecer, é. Abra cadabra, vai. Vai dar merda, vai. Vai dar merda, vai. Vai dar bonito, mano. Vai dar merda, louca. Caramba, mano. Parecia que eu doei na igreja, mano. Sem mentira, meio bonitinho, tá ligado? Gostei, mano. Do nada, filho da é. Chega, chega, essa louca. Você vai ganhar essa batalha? Você vai ganhar? Olha, o cara não tem autoestima, não. Queria ver vocês falarem que vai. Quem começa? Eu. Salvador versus Apolo, primeira semifinal da noite. Salvador, começa. Só vai começar quando todo mundo jogar a mão pro alto. Na moral, velho. Se você não quer que o Moita te assuste de madrugada, levanta a mão. Ou pior, quem não levanta a mão pra cima vai laver o sovaco do Moita. Nossa Senhora, velho. Depois de um dia de trampo. É, e pior que ele tem trampo, hein? Vai. Então, vem. Vai. 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 É, e pior que ele tem trampo. É, e pior que ele tem trampo. Licença pode chegar, certo? Batalha da aldeia. Tipo assim. Sabe por que? Eu não sei se eu vou ganhar agora na instrumental. Porque quando eu faço minha rima, pego no mic, eu sempre tento ser o real. Faço meu verso, vou matar nem MC aqui nessa instrumental. Eu quero ganhar, ganhar é importante, mas pra mim não é o papel principal. Certo, mano, chego na batalha, eu quero chegar aqui no mic e cumprir minha função. Os moleque que tá na plateia me assistindo, vê alguém aqui rimando e vê como inspiração. Por isso eu sei que tudo que eu faço aqui é plantar o bem. Tudo que eu faço, tudo que é seu MC, um dia vai refletir alguém. É mais do que querer se vangloriar por causa do talento que você tem. É saber que você inspira os outros, então não pode errar, senão eles erram também. Cê é louco, os caras tá afiado agora nesses rags, meu. Ele falou que ele mata lá e tenta ser real, rimando comigo, você é horroroso. Na verdade, mano, cê falha no instrumental, não ia ser real, nem se fosse o plano do Fernando Ricardo Cardoso, lá da presidência, imunecência, perdi três final seguida. Realmente ganhada é importante, vou rimar até o último suspiro da minha vida. E só da minha vida é nisso, vou mandar o meu compromisso. Tá ligado, mano, que agora eu vou fazer no meu freestyle, eu não sou omisso. Realmente, eu tô ligado, várias pessoas se inspiram, nós não se perdeu. Então eu sei que quando eu tô com o Mike, sou exemplo, quem não pode errar sou eu. E assim que eu vou, tá ligado que agora eu já faço, rima boa aqui nesse espaço. E agora, sabe, eu não tô escasso. É louco, tio, cê é louco. Barulho para as rimas do Salvador! Apolo! Apolo, 1 a 0, terminou, começa! Geralca, a mão pra cima aqui é semifinal! Olha aí! Quem não levantar a mão pra cima vai ficar careca igual o Bob. Vai ficar careca igual o Bob se levantar a mão pra cima. Vai ficar assim, ó. Fica que dói, fica que dói. Deus me livre. Uou, 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 uou. Aí, aí, aí. E aí. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Falei de real que é a moeda. As minhas rimas aqui fazem a falta. É coruja, minha autoestima é o dólar. Agora tem pensinho de crise e a ala tá em alta. Eu posso falhar na dicção. É coruja, eu tô tipo Yoruba. Só que é coruja, minha rima é suja. Tá ligado, Salvador? Já tomo coruja. Ou. Isso daqui é brista ali. Tá ligado, mano? Que pra mim cê é um cuzão. Na verdade, mano, cê acha que a vida é filme. Por isso que agora você assiste corujão. Tá ligado, mano? Cê vai apoiando do Apolo. E agora eu já faço free. Mano, cê tá ligado? Que as ideias agora eu vou resumir. Porque tá ligado, mano? É o ditado. Coruja. Deus assura que ensino pro turno. Posso até travar. Na dicção. Na dicção. Pelo menos eu vou falar a realidade. Não vou contar as ficção. Mata ele, Salvador! Joga a mão pro alto! Quero ver matar ele! 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 Ei! Ei! Dizem que perdeu três final seguida. Cê tá ligado? Tudo é pra enterter. Perdeu três final seguida, meu mano. Muito bom saber, mas cê tá ligado. Que agora eu vou fazendo minha rima aqui. É pra você. Você chegar na final oito, perdeu na primeira. Cê tá reclamando do quê? Mano, sinceramente, você tá ligado? Que agora você é um retardado. Se você não ganhou quando chegou, é porque cê não tá preparado. Mano, só cê treinar. Se maldade você quer falar de coruja, então fuja. Sabe por quê? Eu vou te mostrando que na rima cê não é intruja. Mano, esse cara rimando com certeza deixa a plateia histérica. Se a coruja só vira no seu pescoço pra você ter uma visão periférica. Terceiro! 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 Que que cê achou, Yuri? A cara vai fazer na sênia do lado. Não, mano. Eu achei que deu terceiro, cara. Pela plateia. Porque tava desalinhado de novo. Ficou gritando aqui primeiro, aí eu vim aqui primeiro e vim aqui primeiro. Vão pedindo grito, então. Barulho para as rimas do Salvador! Rapolo! É terceiro round. Chega aí o Will Smith. Se o Will Smith falar que é terceiro, é terceiro. Vem aqui, Will Smith. Inglês, inglês. Você é a lenda, cara. Olha aí pra câmera, Will. É terceiro ou não é? Yes, yes. Nossa, mano. Verdade, mano. Fica aqui do lado dele, de novo, rapidão. Dois segundinho. Se você tirou o banheiro, você fica igual aquele bicho. Fala na cara dele assim, ó. Faz. Igualzinho. Pode ir embora, pode ir embora, vai. É terceiro round, família. Joga a mão pro alto! Aqui, aqui, aqui. Vamos supor que você é o Doutor Estranho na batalha agora, meu Mano Varganha. E, mano, meu, tu tá sem saber que agora você se arreganha. É. O Mano chegou em ter sinal, só que em toda final ele apanha. Entendo uma coisa, você só pensa em ganhar. Justamente por isso você não ganha. Sabe por que é o Doutor Estranho? E, mano, agora eu vou suprir. É igual o final do filme. Eu vi 14 milhões de felicidades. Na única que eu venci. Mano, cê tá fudido. Tá ligado que isso é essência. Tudo bem, eu perdi a folha premiação. Mas ganhei vivência e experiência. Você ganhou vivência e experiência. Sem vontade, tá ligado, amigo? Eu vou te maçando, mano. Cê sabe que agora você tá fudido. É. Sabe por que, meu Mano? Com certeza agora esse é o momento. É. É porque eu fui um em um milhão. Por isso que eu tenho um milhão de sentimentos. Tá ligado, mano? É isso mesmo. Tá ligado que agora vou rimando e a sua rim é feia. Humilhar é um tipo de grau. Só que cê se fudeu porque agora eu sou o Capitão da Areia. Sabe por que? Cê tá fudido. Rimando agora. Um improvisado. Eu tenho areia na minha mão. Tornei clono. Deixa a ampulheta de lado. Que speed flow da hora, né não, cuzão? Que pena que a pressa sempre foi inimiga da perfeição. Mano, sem maldade você tá ligado que agora a rima é turva. Mano, cê acha que cê tá acelerando por isso, né? Nunca bota na curva. Não, nunca bota na curva. Sabe por que? Rap é compromisso. Prece inimiga da perfeição. Pergunta pro Zay Bolt que faz dinheiro com isso. E aí? Tá ligado? Em cima? Se for pra moto acelerando vai ser boleta, já então cena. Mano, sem maldade só que você não é ele. Cê tá ligado que você é um arrombado. Eu te provo com certeza na batalha agora você tá errado. Você quer falar de correr no truta? Então cê pensa nos fartado. Porque eles ganham dinheiro correndo atrás de todo favelado. Vete, não sou covarde. Tá ligado que agora eu não tô esquecendo? Isso é rima pesada, a polo faz e aqui já tá crescendo. Sabe por que eu citei o Super Bolt? Rima no agora é o Alart. Só que de Bolt está o Super Cão. O Super Cão Covarde. Não, eu não sou covarde. Você tá ligado que agora você é um amiguinho? Na verdade eu sou covarde que eu enfrento os monstos no deserto sozinho. Bora! Sem maldade, tá ligado que agora você é ineficiente? Usei ponte, melhor você sair correndo. Que o meu perigo eu enfrento de frente. Não enfrenta de frente. Cê não me enxerga nem consumo. No deserto eu tô pique Jesus. Sobrevendo 30 dias mesmo no meu jejum. Isso é rima pesada. Tá ligado? Que agora eu insisto. É tipo Jesus mesmo. O São Jesus. 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 Eee, palmas pra essa batalha familiar. Aê mano, palmas pra essa batalha familiar. Pesado pai. Familiar infelizmente passa um só. Se passassem os dois era batalha de tudo. Mas não é. Você entendeu a analogia? Foi bem aí, não foi? Não. Foi mal aí mano. Sou otário. Vai logo! Barulho para as rimas do Salvador! Barulho para as rimas do Apolo! Tá muito parecido. Mãos para o Salvador! Satisfação família. Gratidão do Sérgio. Bastante gente. Mãos para Apolo! Tô confundido em mim. Você conta agora. Eu conto, vai. Vai otário. Otário é você. Vamos lá! Mãos para Salvador! Gratidão família. Começando aqui ó. Eu vou começando aqui ó. Você fica levantadinho que você vai ser o último. Tá bom? Vamos lá. 84 mano. 130, 84. Salvador é o primeiro finalista da noite. Palmas pro Apolo! Entere família!